Cap por escolha e não por opção Cap por escolha e não por opção Epic guess, eu te amo Nós dois não corre insano Canto pra minis e pros mano No baile todo mundo pulando VAIII DA MEDA VAI 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 DA MEDA SEM SN like VAI DA MEDA Vergonha do Camel! Porra! Já deu merda! E aí? Já deu merda! Eu vou ficar aqui, tá ligado mano? Pra não levar um combo! E aí? Quem começa? Track versus Reefel! Track começa! Quem quer uma semifinal muito louca a gritar FAKE! 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 Vem! Vem! Wow 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 Satisfação Reefel, uau! E aí e aí hã Uau! Hã! Esperei o Drop do bit pra virar junto Até porque é batalha de MC eu vou abordar assunto MC Reefel Na verdade irmão você aqui não tem improvisação De coração, mas só tem decoração Eu tô entendendo, infelizmente é eficiente Igual o Nintendo, track Sua rima, mano, eu não entendo Como se fosse Nintendo, eu chego e pra você É The End, então você entendeu a métrica Mano, doido, tipo Aqui se aplica, você é A torre de Babel Não, faço igual a Pisa, barra a rua Torre Eiffel, torre Eiffel Desse jeito, passo o mic pra tudo A rima é o máximo conceito Bota ele, Eiffel Bota ele, Bota ele Bota ele, Bota ele Uou, uou Uou, uou Uou Igual o Nintendo, não entenda É seu desejo, eu tô igual o Superstar Só que eu tinha até o Pelo igual o Alejo Aê, olha só, cê sabe assim direito Porque independente, seu nome Não tá perfeito, pode ter certeza mesmo Na sessão, então é Super Nintendo Te mata até jogando em quem tá no chão Então, olha só que você cai Cê quer falar besteira e deu pra ver que sozinho Você não vai É a torre Eiffel Então já pode pá Essa sua rima manjada É pra rir ou pra chorar Não sei, como é que é sua fita Isso daí é manjada, tudo bem Nessa fita, não acredita É muito manjada e não dá trela É igual eu falar que treca é o barulho Deu quebra sua costela É muito manjado, por isso que eu não digo Você falou primeiro, por isso que você correu perigo E vamos lá Barulho para as rimas do track Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Refel Recomece, filho Geral 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 Vai, porra Aê, cê não aguenta nesse freestyle Eu te mato Tem Nintendo até jogando Mega Drive Aqui é sem erro Cê não tem luxo Deu chute Aperta reset Aperta o próprio cartucho E pra você não dá Acredite É gato manjado e gambiarra Se preciso, joga chip Isso que não dá nesse ataque, moleque Sua rima é prehistoric Igualzinho de Oimec Aê, olha só É nessa que já põe fogo Falou de Nintendo e não entende Se eu falar do jogo É foda, eu te falo eficiente É que cê modinha século XXI E minha história é diferente Aê, cê tá ligado mesmo Então separe Sua rima é mais manjada e manjada que o Atari Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Busquei fazendo sempre a informação Mano, desse jeito cê falou de vários jogos Mas no jogo da vida cê não vai zerar porque é um bobo Então, é tipo da Globo, é alienado Irmão, você aqui pra mim é ultrapassado Se liga como é, você tá estacionado Eu sou pré-histórico, mas sim o passado O futuro não é legado Então, é desse jeito cê tem que respeitar É nova escola e junto velha vai ficar Terceiro! 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 Ó o familiar, ó o familiar Porra, assim não dá né véi Terceiro em desse jeito porra Não, não deu terceiro aí com vocês Mas vamos fazer a votação pra ver Barulho para as rimas do refeio! Treque! Eu tomando o botequim de vocês, ok? No botequim Se tiver, larga o botecão Vai, jurados Três, dois, um É terceiro round! Vamos fazer barulho e barulho pro terceiro round Eeeeeeeeeee! Eeeeee! São os porra! E aí quem começa? Jesus! É nóis! Terceiro round muito louco grita! SIC! Um brinde pra vocês! Um brinde pra nós! Todo mundo com a mão! Uh! 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 Eita! Uou! E deixa eu falar pro cê, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Cê não entende, eu sou street, hoje eu te bato no fight Olha só na moral, cê fala de Nintendo e cê não é racional Nintendo fala ultrapassado, cê pagou de louco Ultrapassado pra uns, mas sempre clássico pra outros É clássico pra outros, mas só que cê é anorex Eu vim pra se ouvir o som e pra você é PS4 versus E pra você não promete o zote, cê hoje vai tomar capote e pilhote É sem luz na vida nessa questão, luz no túnel emocionado Cê se fode, é um lock na contramão Aê, olha só, e agora sim que segue PS4, PSV, dá você pra minha nerd Você perdida, luz do fim no túnel, nossa eu vou pra além Se fodeu que a plataforma bateu de frente com o trem Aê, olha só, você tá fugindo, correu Mano, é no terceiro bagulho, o problema é seu O trem bateu com a plataforma, seu animal Isso só acontece se um dia o trem anda no horizontal Aê, você não sabe, não tá triste Eu não tenho culpa que no seu mundo não existe No meu mundo não existe, mas sua história é triste Não é só no horizontal e seu verso verticalize Então, porque o meu é de alto calibre Te batendo no freestyle versátil e só maqui Então na vertical, na diagonal, então na pele Estratégia e que coxadrez que eu te matei no L Pode ser qualquer fita na moral Te bato numa ponta, outro ângulo É corte transversal Sabe o que que era essa? Sabe o que que era essa? Eita Os meninos estão enjoados Eita Eita porra Ave Maria, escolhe um só Grita com muita força pra analisar Que fica ligeiro, beleza? Barulho por as rimas do track Reféu Traque Reféu Depois eu voltei com você, não vai pros jurados 3, 2, 1 Eita porra Vamos na mão, vamos na mão Grita e levanta a mão Grita e levanta a mão Familiar, teve uma edição aí que foi chata pra caralho Os caras levantavam duas mãos Isso aí, velho, é injusto, é desleal Grita e levanta uma mão, por favor Beleza? Grita e mão pro alto pro track Grita e mão pro alto pro reféu E o track familiar Track finalista dessa noite E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.